Você disse que você é a princesa do quê? Dos doces. É a princesa do quê? Dos doces. Então vamos lá, a princesa dos doces no caminho. Ah, peraí, vamos levar uma cestinha. Pega ali a cestinha. Seguindo a trilha de doces. Aonde será que vai dar esse caminho? Formou o quê? Uma seta, né? E a seta estava apontando para onde? Para lá. Ah, a seta estava apontando para lá. Para cá. E agora, formou o quê? O sinal que a gente está estudando? De matemática. Vamos deixar aqui o sinal de matemática. Que sinal é esse? Esse é o menos. É o mais. Maior. E para cá é o menos. É o menor, isso. A gente brinca, mas vai aprendendo. Quase que eu vi o... Vem para cá. O teu traçinha. Eu vou seguir ela. Fala. 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 Eita! 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 Mas eu não vou ir pra nada! Você igual a onde? Previdão! Eu nem sei o que é, né? A mão que eu queria! Quem é? Quem é essa? É que eu sempre quis de bola! Ah? Ah! Deixa eu lembrar o nome! Lembrei! Ah! Mas eu não lembrei não! Não consegui lembrar não! Véio! Tem a música dela! Vamos botar agora na música! É gente! Hoje eu ouvi uma logo que eu sempre quis! Vai ser novo pra vocês e velho! Mas olha aqui! O bebê tá bonito! Uau! A mão do soco da bala dentro! Eu não tô vendo nada disso! Olha isso gente! Que lindo, né? É! Aí agora! Eu vou abrir isso! Isso! Eu vou abrir isso! Eu vou abrir isso! Vou tirar! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo